Há 400 anos atrás, uma jovem foi enterrada com vampira. Não se sabe exatamente se ela era uma vampira mesmo, nós vamos analisar hoje. Porém, toda a forma como ela foi enterrada, prova uma ritualística que eles utilizavam para enterrar vampiros. E recentemente, eles pegaram e através de exames de DNA e da própria estrutura óssea do seu rosto, eles fizeram um retrato de falado como que ela seria. Gente, ela era muito jovem, tinha 18, 20 anos, algo assim do tipo. Bora para o vídeo para a gente ver essa história direito. E se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Põe Destruita, a gente se vira. A gente sempre pede o like e inscrição no início do vídeo, que é para você não esquecer, porque você está aí passando pelo YouTube e daqui a pouco você vai para outro vídeo, não fica nem até o final. Então, já se inscreve agora, por favor, assim, humildemente eu estou pedindo a sua inscrição. E vamos para o vídeo de hoje, dessa vampira. As pessoas acreditavam em cada coisa, ativamente, mas pode ser que tenha algum de verdade. Eu quero saber sua opinião, se você acredita que ela era uma vampira, ou se ela foi enterrada dessa forma por preconceito da época. Quero saber o que você... Recentemente, cientistas reconstruíram o rosto de uma mulher do século XVII, Apelidada de vampira, que foi encontrada, enterrada na Polônia, com uma foice no pescoço e um cadeado no pé. Acreditava-se que esses objetos tinham propriedades mágicas para impedir que ela voltasse dos mortos. Então, a mulher foi chamada de Zosia. Zosia. Gente, eu não sei pronunciar esse nome. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, me desculpe. Mas o nome é esse aí, ó. Zosia. 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 Foi descoberta em 2022 e tinha entre 18 e 20 anos quando faleceu. A reconstrução facial foi realizada pelo arqueólogo sueco, Nilsson, que utilizou uma réplica impressa em 3D do trânio e dados de DNA para recriar a sua aparência. A análise sugere que Zosia sofria de problemas de saúde que poderiam ter causado desmaios e dores de cabeça. Acredita-se que Zosia possa ter sido de origem escandinava, com base em análises de DNA e isótopos químicos. A reconstrução do rosto dela é uma tentativa de humanizá-la e entender melhor as práticas culturais e prensas da época. Pesquisadores poloneses revelam que a reconstrução facial de uma mulher enterrada há 400 anos, descoberta com um cadeado no pé e uma foice de ferro posicionada no pescoço. A ossada apelidada de Zosia foi encontrada então em 2022 numa área ao norte da Polônia, famosa por ser o local onde séculos atrás pessoas supostamente amaldiçoadas eram enterradas. Então tinha esse local que as pessoas amaldiçoadas eram enterradas e elas eram enterradas nesse local para evitar que elas retornassem como vampiros. É para evitar mesmo que eles voltassem do mundo dos mortos. Arqueólogos do Instituto Nicolaus Compernicos explica que naquela época objetos como foices cadeados e certos tipos de madeira eram considerados mágicos, capazes de evitar que alguém retornar-se da morte. O posicionamento da foice no pescoço de Zosia simbolizava uma medida de proteção contra um suposto retorno ao mundo dos vivos, sugerindo que o medo dos mortos vivos era real para aquela sociedade. As pessoas tinham esse medo real dos mortos voltarem para o mundo dos vivos. A saúde da vampira Zosia e a criação de sua imagem, as análises realizadas no trâneo de Zosia, indicam que ela provavelmente sofria de condições de saúde que poderiam incluir desmaios, dores de cabeças intensas e até problemas de saúde mental. Será que é por conta desses problemas de saúde mental e de desmaios repentinos que as pessoas acreditavam que ela fosse amaldiçoada e talvez de repente fosse possuída e fosse se tornar um rompido mais tarde? É um questionamento, né? A gente tem que pensar que naquela época as pessoas não tinham conhecimento nenhum de medicina, então tudo que eles não conseguiam explicar, eles davam ao sobrenatural ou a maldições, enfim. Então era muito complicado você ver qualquer problema de saúde nessas épocas, né? Isso levanta a hipótese de que suas condições de saúde é o que pode ter sido vista como sinais de possessão ou maldição em torno de sua morte. Então se as pessoas viram que ela tinha esses problemas de saúde e acreditavam que era então uma maldição ou uma possessão, então simplesmente acreditavam que ela tinha uma tendência de voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, enfim. Eles não tinham muito como saber exatamente o que estava acontecendo com ela, como nós já falamos aqui no vídeo, né? Por meio de uma técnica de impressão 3D foi aplicado argila nessa réplica e assim foi construída camadas de músculos e pele utilizando a estrutura óssea para guiar a espessura e profundidade de cada traço facial. Com base nesses dados, acredita-se então que Rizôcia tinha entre 18 e 20 anos e o rosto dela era assim, vou estar passando em algum lugar aí na tela. Para que vocês possam ter ideia de como ela era, ela era muito jovem e infelizmente faleceu jovem devido a esses problemas de saúde. O cadeado no pé da mulher enterrada na polônia é um símbolo de práticas funerárias antigas destinadas a impedir que os mortos voltassem à vida. Na época, havia uma forte trença em vampiros e outros seres sobrenaturais. O cadeado simbolizava a prisão do espírito, garantindo que a pessoa permanecesse no túmulo e não pudesse assombrar os vivos. E essas práticas eram muito mais comuns do que vocês possam imaginar, porque elas eram comuns em várias culturas europeias. Eu acredito que em várias culturas no mundo em geral as pessoas temiam os mortos. E isso reflete todo esse medo e superstição em torno da morte e do sobrenatural. Acredita-se que a mulher enterrada na polônia era considerada uma vampira devido à maneira incomum como ela foi sepultada. E ela foi encontrada com uma foice posicionada sobre o pescoço, além do cadeado no pé. Então, além do cadeado no pé, ela ainda estava com a foice no pescoço. E todas essas medidas eram para impedir que ela voltasse. Então, era para garantir que ela ficasse ali mesmo. Então, para eles, ela era uma vampira, mas no entanto, na verdade, ela era uma pessoa que estava com problemas de saúde. Então, olha a discrepância e olha como é complicado você viver numa época com quase zero de conhecimento científico. A foice, ela simbolizava uma tentativa de decapitação, caso o corpo tentasse se levantar, enquanto o cadeado simbolizava a prisão do espírito. Então, assim, tinha a foice para decapitar, se ela de repente resolvesse se levantar dos mortos. E o cadeado que era para proteger o espírito, para que o espírito não saísse de lá, ficasse preso ali naquele corpo por toda a eternidade. E esses elementos funerários, juntamente com a análise arqueológica, histórica, levaram, então, os pesquisadores a entender o que estava acontecendo naquela época. Por isso que foi muito importante a reconstrução facial dela, que eles começaram a entender o porquê que ela foi vista como vampira. Porque quando eles descobriram aquele corpo, eles falaram, nossa, por que que essa pessoa foi enterrada como vampira? Não tinham, assim, como saber. Eles sabiam que ela tinha sido enterrada como vampira por causa das práticas funerárias, né? Ela foi, se deu o cadeado, mas até então não conseguiam entender o porquê. Por que que eles fizeram isso com ela, né? Por que que eles tentaram impedir que ela viesse do mundo dos mortos para o mundo dos vivos? Então, essa reconstrução facial, ela é um avanço para o mundo da arqueologia, trazendo, assim, lucidez a esses casos tão antigos, né? Pelo menos para a gente entender um pouco do que é que acontecia nesses casos e do que é que acontecia naquela época, né? E é muito difícil a gente se pôr no lugar dessas pessoas nessa tristeza, que eu sempre falo, eu não nasci na época errada. Pessoas falam assim, ah, eu nasci na época errada. Eu não. Eu nasci na época certa, porque eu com os meus problemas de saúde mental já tinha ido para a fogueira muito bem. E por outros motivos. Então, assim, eu estou muito bem no século que eu nasci. Nasci no final do século XX, beirando o século XXI. Estou de boa. É uma época maravilhosa, longe disso. Estamos numa época bem complicada, mas ainda assim, muito melhor ter nascido no século XX, puramente um, do que ter nascido nessas eras medievais, no tempo das trevas. Eu sou o tipo de pessoa que não tem esse saudosismo, não tem essa vontade de viver. Muito pelo contrário, eu gosto de história. Eu gosto de ver a fundo. Eu gosto de tentar entender como que essas pessoas viviam, o que elas sentiam. Mas eu gosto de ver de longe. Eu não gostaria de entrar numa máquina do tempo e ir para lá, não. Estou bem aqui. Tentando voltar, assim, ao contexto histórico onde ela viveu, o século XVII na Europa, que foi o período que Zosia viveu, foi marcado por guerras e conflitos que geraram incertezas e medos sociais profundos. Esse contexto de instabilidade foi propício para esse fortalecimento de prensas em monstros sobrenaturais. Então, assim, segundo o arqueólogo que fez a reconstituição do rosto dela, todo esse contexto histórico também contribuiu para essas prensas. contudo, as informações sobre a vida dela em si permanecem limitadas, embora evidências surgiram que ela pertencia a uma família de alta posição, possivelmente da nobreza. Então, mesmo ela sendo da nobreza, ela não escapou desse estigma de ser considerada uma vampira ou uma pessoa possuída por demônios. Então, ela não se livrou disso, mesmo sendo da realeza. Oscar Nilsson comentou sobre o processo de reconstrução e a ironia de trazer Zosia de volta ao explicar que o objetivo é mostrar sua humanidade em contrastes com a figura de um monstro que as superstições da época criaram ao redor de seu túmulo. ou seja, o intuito é humanizar aquela pessoa em talasqueira. Então, o intuito dele foi humanizar essa pessoa que foi, então, enterrada como um monstro, como um vampiro. Então, ele trouxe ela de volta, entre aspas, fez a reconstrução facial dela, para que nós pudéssemos olhar para ela como um ser humano e não como uma vampira em si. embora as histórias de vampiros sejam assim, ai, todo mundo fica fascinado com as histórias de vampiros e acham incríveis, eu mesmo gosto muito de histórias de vampiros, mas é bom lembrar que por baixo daquele rosto que foi tratado dessa forma na hora da morte, a gente ainda bem nem sabe como ela era tratada em vida, tinha um ser humano, tinha um ser humano que estava doente e que precisava de ajuda, mas também não tinha muita ajuda a ser feito, né, o que poderia ser feito por ela na época, né, e pelo fato dela ser uma pessoa de classe alta, a gente já pensa pessoa de classe alta, já passava por esses estímil, estigmas, imagina nós, reles mortais, pobres, nós que seríamos camponeses, né, porque as pessoas gostam de imaginar a vida no passado achando que vai ser da realeza, mas ninguém se toca que seria, na verdade, o camponês, que ia ficar lá, ó, numa machadada, ou até, muito pior que isso, o camponês ainda pode até ficar feliz, porque tinham situações muito piores do que ser camponês, né, mas é isso, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, se você gostou desse vídeo, põe aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião sobre essa vampira, hoje é um vídeo mais leve, porque daqui pra gente nós vamos, assim, corra um pouquinho, vamos pesar um pouquinho, vamos pesar um pouquinho pro mês da semana, eu drago um dia só pra toda semana, então, esse vai ser o primeiro vídeo da semana, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!